Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e como eu falei pra vocês aí no vídeo anterior, que eu já ia abrir um outro vídeo aqui pra vocês, por isso que eu estou com a mesma roupa, tá gente? Mas é isso, eu vou começar aqui pela cozinha, por quê meninas? Na verdade eu vou começar algumas partes aqui da cozinha, algumas partes ali da sala, porque eu preciso ligar o fogão pra fazer almoço, né? Então eu preciso dar uma ajeitada aqui nessa cozinha mais ou menos e vim ali pra sala. Vocês viram aí a situação que tá a casa, né gente? Então assim, eu vou arrumando aí conforme eu for conseguindo e aí vocês vão acompanhando tudo por aqui, se vocês quiserem me seguirem lá no Instagram também, vou deixar aí pra vocês, tá? Pra vocês me seguirem, já clica bastante em gostei, se inscreve se for novo ou novo por aqui e bora lá a gente começar mais um vídeo aqui do diário de mudança, pra gente finalizar aqui essa casa, né gente? Não sei quando que eu vou finalizar, porque tem muita coisa pra fazer mas bora lá que vocês vão me acompanhar em tudo. Olha só meninas, eu quero ver se eu dou uma limpada nesse armário aqui ó, inclusive esse armário aqui tá assim, né? Mas meu marido vai tirar essa parte daqui e tal, esses aqui e essa parte aqui e essa porta aqui. E aí ele vai fazer duas portas igual aquela ali, ele vai fazer aqui, olha porém, gente, eu não sei se vai ser no rosa, né? Porque ele vai ver se encontra, né? Alguns retalhos, olha se o patrão dele tem retalhos do rosa milkshake, se não vai ser no branco mesmo, gente mas nem tem problema, porque esse meu armário aqui, olha, ele é branco, tá vendo? Em cima, ó, aquelas duas portas dali, ele é branco e aquele é branco também, então não tem problema se não achar o retalho, se ele não tiver retalhos ali de rosa milkshake, né? Mas por enquanto vai ficar sem a porta aqui mesmo, tá? Porque esse aqui era a lateral ali, né? Onde encaixava no outro armário aqui. Então por enquanto vai ficar assim, mas depois ele vai fazer outra porta aqui pra mim. Vai ficar bem melhor o armário, gente. Aí eu vou ver se eu dou uma limpada nesse armário aqui, olha, coloco as prateleiras e coloco o balcão aqui em cima. Encaixo ele bem certinho ali e coloco o balcão, porque esse armário aqui, gente, da cozinha, ele não é parafusado, ele não é nada na parede, sabe? É só, o único armário que é parafusado é esse aqui, ó, que é aí em cima. Tá precisando limpar, né? É o único, gente. Esse e esse aqui, olha, eles são assim mesmo, só encaixar, sabe? Aí eu vou ver se eu mexo naquele ali, coloco esse balcão ali em cima já, já limpo, já coloco algumas coisas ali em cima e assim vai, né, gente? Bora lá. E aí I wake up from the sunshine on my face E aí 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 O que é isso? 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 É isso? E aí 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 E aí